Como o item 18 foi destacado do bloco, o bloco da pauta é composto pelo item de número 19 a 33 e todos os itens, todas as minutas foram disponibilizadas na última quarta-feira, dia 5 de agosto. Não houve nenhum pedido de destaque além do 18. Então, o indagos tem algum item que tem pedido para destaque, não havendo, submeto a votação do bloco, compreendido os itens 19 a 33. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa 29ª reunião público-coordinada de diretoria. Uma boa noite a todos. E vários salifários, hein?